Dali galera, beleza? Energia vital entrando no ar e eu tô nesse lugar mágico que é Sambaqui, aqui em Floripa. Pra quem não conhece, só chegar. Galera, é o seguinte, a semana tá começando, essa semana é aniversário de Floripa. A cidade já tá em comemoração e vai ter muita coisa boa pra fazer. O dia do aniversário de Floripa é dia 23 de março, onde a nossa ilha querida comemora 346 anos de existência. Uou! Da Lilia da Magia, linda! E vai ter muita coisa pra fazer, gente. Olha, vai ter panela de expressão no Rio Tavares, vai ter Ricaldinho da Ilha, vai ter campeonato na Praia da Joaquina do dia 22 até o dia 24 de março. No domingão, no último dia, vai ter vários shows. Durante todos os dias do campeonato vai tá rolando muita coisa boa pra vocês que gostam de surf, que gostam de curtir a praia, vão lá prestigiar. É o Floripa Surf Pro 2019, que a galera da SJ tá promovendo, junto com a Prefeitura, enfim, todo mundo se mobilizou pra que mais um evento lá na Joaca acontecesse, que com certeza já é um evento de muito sucesso. Também vai ter o show com ele, o filho do cara. Lá na Casa Flutuar, vai rolar o show com o Léo Maia, filho do grande Tim Maia, vai tá celebrando com a gente o aniversário de Floripa. Tá bom? Entra lá nas redes sociais, procura lá, eventos em Florianópolis, que vocês vão achar. E tem muita coisa legal pra fazer. E também quem tá interessado a ir no Lollapalooza. Galera, entra lá no site, corre atrás do ingresso, lolapalooza.com, fica por dentro da programação, que também tem muita coisa legal. Vai rolar lá em São Paulo, em Interlagos, tá bom? Dia 5, 6 e 7 de abril, tá bom? Falou então? Dado o recado pra vocês, até mais! Sigam, curtam, compartilhem. Energia Vital pra vocês! Falou, galera!